Gersiane Pereira de Araújo, de 25 anos, foi morta e estripada no bairro Mafuá, zona norte de Teresina. Um crime que chocou a população e deixou a família da vítima arrasada. Gersiane deixou uma filha, é Antônia, de 6 anos de idade, que é cuidada pela avó materna. A bisavó de Gersiane se emociona logo quando é perguntada sobre a bisneta. Minha neta, minha bisneta. Sim, é, mas a senhora também criou ela, não ajudou. A dente que nasceu, que nem... Desde pequenininha, não é? É pequenininha, é, comigo, comigo e minha neta. O cunhado da vítima manda um recado para o acusado de cometer o assassinato, que ainda está solto. Só um recadinho para ele aqui, olha para mim que sim, olha. Pode se esconder onde tu estiver, mas no dia que tu aparecer, viu, presta atenção, viu, que tu vai morrer mesmo jeitinho, é pior ainda, viu, para ele. Vendo aí, ele vai morrer mesmo jeitinho, mesmo jeitinho, ele vai morrer. Que dia que ele matou ela, tem? A polícia sabe o perfil do homem que praticou esse bárbaro crime. Ele é Cleilson da Conceição Mendes, de 27 anos de idade. O delegado Francisco das Chagas, o Bareta, descobriu que ele pode ser um psicopata, que no primeiro momento é gentil com as mulheres, chegando ao ponto de envolvê-las e em seguida parte para as agressões. Ele é natural de São Luís Gonzaga do Maranhão, no entanto, pode estar escondido na região norte do Piauí. O delegado Francisco das Chagas Costa, o Bareta, garante que Emerson poderá ir a júri popular ainda este ano para responder pelo homicídio qualificado. Informação escolhida aqui pelo delegado Igor Martins, que deu cumprimento ontem esse mandato com a equipe dele, Esse indivíduo foi pronunciado pela meritíssima juíza, a doutora Zilnar, na segunda vara do júri. Então ele já vai ser encaminhado para o júri popular. Ele responde também por outros crimes, né? É, responde por tentativa de homicídio, responde por porte legal de armas e também por roubo na região lá. E aí consta que era por ciúmes, né? Porque ele suspeitava que a companheira dele estava tendo um caso com a vítima. Aí ele ficou escondido, fez uma armadilha, ficou no mato e na espreita. E quando a vítima se descuidou, ele simplesmente abateu a ela, tiros de arma de fogo, vidro. Esse jovem aqui, né? Esse indivíduo, Cleilso Mendes Damasceno, foi quem cometeu o delito contra essa moça. Foi expedido o competente mandato de prisão em desfavor dele pelo juiz da vara da central de inquérito, doutor Luiz Moura.